Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É o fim de tudo que é da terra Não há nada, nem um Que vá te descer sem você chegar Longe de Tito e Tubarão Ninguém sabe que eu sofri Amar eu descer com esses tempores Vida que vai nascer a desastrois Não sabe voltar Me dá seu cantor Vem me fazer feliz porque eu te amo Vem me fazer feliz porque eu te amo Eu te amo E se eu te amo É quase o ano Vem me fazer feliz porque eu te amo Vem me fazer feliz porque eu te amo Vem me fazer feliz porque eu te amo Música A manhã do deserto e seus tempos Vida que vai nascer a desastro de mim Não sabe voltar, me dá sem outra dor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz ao de mim que eu sei não Esqueço que eu não É quase um valor Eu só sei Vite Sinto Por você Vida que vai nascer a desastro de mim Amém. 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 Amém.